O Brasil perdeu o rumo econômico, sobretudo a partir da crise que se instalou em 2007, 2008, a crise mundial, em que nós respondemos de uma maneira até correta do ponto de vista cíclico, aumentando a demanda para não criar uma grande queda no produto, mas depois disso, por causa do ciclo político, que então coincidiu com o ciclo econômico, nós mantivemos aquele remédio que era bom no momento de uma grande crise mundial, mas que não tinha condições de sustentabilidade, porque não se adequava a um momento de início de recuperação da economia mundial. Com isso, o nosso PIB, nosso produto interno bruto, potencial, deve ter caído de algo perto de 4, 4,5 para algo como 2,5, que foi uma queda muito brusca, que nos levou nos últimos anos a um crescimento de uma média de 2% ou menos. Com isso, eu acho que nós realmente perdemos a dinâmica que vinha sendo mantida no começo do milênio, sobretudo no período de 2002 a 2007, 2008, por causa de uma grande prosperidade mundial, quase inédita, que foi caracterizada pela entrada da China na economia mundial, com duas consequências importantes, a subida, a ascensão dos preços dos produtos primários, das commodities e a queda dos produtos industriais. Nós surfamos nesta onda muito positiva, mas não conseguimos captar bem o novo ciclo que começou a se instalar a partir de 2010. Eu acho que forçamos a mão em 2010 por causa de razões eleitorais. Tivemos um crescimento realmente muito positivo, mas depois disso perdemos realmente o rumo e o vigor da economia. Eu acho que tem que ser, primeiro, feita uma reflexão, uma reflexão para se fazer um diagnóstico mais adequado, adequado à nossa situação interna e também adequado a uma nova realidade internacional, que não é a mesma realidade dos anos de grande prosperidade de 2002, 2007, 2008, mas também não é uma realidade da grande crise de 2009, 2010. Eu acho que agora nós estamos testemunhando uma recuperação mundial, sobretudo dos Estados Unidos e em parte também do Japão e da Europa, compensada em parte por uma desaceleração da economia chinesa, mas essa economia chinesa continua aí crescendo 7, 7,5%, que é, para o tamanho daquela economia, algo muito importante. De modo que nós não estamos num momento internacionalmente muito próspero, mas de gradativa recuperação, mas internamente é que se concentram nossos problemas por diagnósticos equivocados e por remédios também não adequados e pela perda do entusiasmo do nosso engajamento em reformas estruturais. Nós já temos mais de 12 anos sem nenhuma reforma estrutural significativa, tivemos alguns avanços microeconômicos, mas nós estamos sofrendo de um modelo que foi chamado de novo modelo econômico para substituir o tripé macroeconômico que vinha desde os tempos do plano real e, com isso, nós estamos consumindo demais. A política econômica era para aumentar o consumo, esquecendo-se do investimento que caiu a menos de, em torno de 18%, mas o que é mais preocupante ainda é que no ano passado a poupança foi de apenas, não chegou a 14%, 13,9%, o que nos obriga a absorver do exterior poupança externa da ordem de quase 4% do produto. Há uma falta de confiança. O governo não confia nos empresários, os empresários não confiam no governo e isso se espalhou por toda a sociedade. A própria sociedade, os consumidores, os cidadãos, não estão confiando uns nos outros e a confiança na economia e, sobretudo, na economia moderna é realmente uma espécie de pedra angular que sustenta e que dá vigor à economia como um todo. O بعد a quantidade de manifiestos de pedra uma edição morta, Obrigado.